Agora o assunto é segurança pública e voltamos ao tema, né? Porque não deixa de ser um assunto de segurança pública o que você acabou de colocar, né? Na orla da praia, né? Mas a questão é sobre os caminhoneiros, né? Empresários estão sofrendo nesse setor de transporte de carga aqui na região de Itajaí. Estão com medo, literalmente, assustados. Desde o ano passado, 43 caminhões foram roubados. Mais de um milhão de toneladas de cargas levadas por bandidos. E o pior de tudo, Graciliano, é que até agora ninguém foi preso pelos crimes. A categoria começa a se organizar por conta própria para evitar ser vítima dos bandidos. A nossa equipe conversou com os caminhoneiros que ficaram frente a frente com os bandidos. Vamos ver. Neste grupo com sete caminhoneiros, três já tiveram o veículo roubado em Itajaí. Os bandidos agem sempre da mesma maneira. O alvo, caminhões com carga refrigerada. Valdir tinha dois veículos. Um deles foi levado por assaltantes neste ano. Um prejuízo de 50 mil reais. Parou um carro na frente. E já veio um do lado do caroneiro ali, já entrou com arma em punho, capuzado. Passaram na frente da empresa aqui, passaram na frente dessa friolinha. E encostaram, depois que passaram essa friolinha, encostaram o caminhão. Colou o motorista da quadrilha. E pegaram o meu motorista, que é o... E acabaram colocando dentro do carro deles. E passaram de volta aqui na frente da empresa. E saíram para 101. Johnny explica que os crimes aconteciam durante a madrugada. E quase sempre nas rodovias que ligam Itajaí a outros municípios. Como a Antônio Raio. E ele foi mais uma vítima dos bandidos neste ano. O cidadão entrou para dentro do caminhão, me rendeu. Toquei até próximo ao porto Itajaí. Aí foi... Trocaram, eu entrei para dentro de um carro. E um cidadão assumiu o caminhão. E ficamos rodando até às sete da noite. Das três e meia às sete da noite. É complicado. É complicado. Eu... Que nem eu, por exemplo. Trabalhei seis anos só fazendo São Paulo. Nunca vi nada de errado. O pessoal falava muito mal de lá. E daí tu ser assaltado dentro de casa é assustador. Um negócio complica. O veículo dele foi recuperado. Mas a carreta e a carga não. Um prejuízo que supera os 200 mil reais. Só neste ano, nove caminhões com carga foram roubados em Itajaí. No ano passado, este número chegou a 34 assaltos. Mesmo com a falta de efetivo da Polícia Civil, três suspeitos já foram identificados por participarem deste tipo de crime. aqui na região. O delegado da Divisão de Investigação Criminal, Dita Jair, explica que a investigação ainda não apontou se há uma quadrilha especializada em roubo de cargas atuando na região. Ou se existe uma relação entre os crimes. Sempre abordagem por um ou dois indivíduos, que adentram a cabine, subjugam o motorista, e o colocam em um terceiro veículo para a destinação da carga. Na realidade, acredito que não há uma outra forma dos meliantes atuarem quando se trata de roubo de veículo em movimento. Então, por essa especificidade e pela ausência de maiores elementos de todos os delitos que nós temos em apuração até então, é difícil dizer que se trata de uma mesma quadrilha somente pelo modo de atuação. Com a demanda de vários crimes na região, a Polícia Civil acredita que seja necessário a criação de uma delegacia especializada para investigar crimes de roubo de cargas em Itajaí. Não depende exclusivamente dos policiais. No primeiro momento, dependeria quase que basicamente de criação de estrutura física e, principalmente, de provimento de pessoas, de servidores, policiais, escrivães, e um delegado com dedicação exclusiva a esse caso, que demanda certa especialização e conhecimento técnico, principalmente de caminhões e de cargas e contêineres. Enquanto isso, caminhoneiros se unem para evitar novos assaltos nas estradas e também nas ruas de Itajaí. Nós estamos trabalhando escondido, estamos trabalhando em comboio. Às vezes sai carga aqui 11 horas, nós temos que esperar um parceiro liberar outra carga para sair 2, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Nós estamos nos sentindo um verdadeiro ladrão, porque o que acontece? Nós não podemos ir e vir para o serviço, porque a qualquer momento eles podem render o cara, levar o nosso caminhão, o nosso patrimônio.